Quem vai pro Paredão com o Cris é o Thiago! Fizeram isso pensado pra ir nós dois. Fizeram isso pensado, sim. Quem que ia dançar comigo? Fizeram isso. Eu só vou fazer essa dança porque é pra ir a manjar. Porque senão não ia fazer pra p*** nenhuma. Vou botar pra quebrar aqui. Ah, Marcelo, não tem que ter calma por quê, Marcelo? Porque a hipocrisia, não sou hipócrita. Não sou hipócrita, tá bom? Eu sei, Cris, mas calma. Não sou, não sou hipócrita. Calma, Cris, não é assim, Cris. Não é assim o cara também precisa, sacou? Então agora fica naquele joguinho de... Fala sério. Ninguém vai votar no Thiaguinho. Nossa, por que o Thiaguinho foi? Estranho isso, né? Muito estranho. Tá tudo gravado e o povo viu, sacou? Tá tudo gravado e o povo viu. Tá tudo gravado e o povo viu. Tá tudo gravado e ele, melhor do que ninguém, sabe disso. Ele, melhor do que ninguém, sabe disso. Quem sair vai ver, gente, lá fora depois do resultado. Não ia te esconder, não. Porra, nós dois, velho. Porra, nós dois. Ah, então não sai correndo. Rapidinho, ó. Claro. Cara, só fico preocupado de eu sair, cara, e deixar cedo aqui sozinho, cara. Não, se eu ficar, eu cuido dela. Pode ficar tranquilo. Nossa, sacanagem. Você votou no Dourado? Votei. Eu ia votar nele, cara. Votei. Só outro jogador. Tem certeza que ele votou em você? Tenho certeza absoluta que ele votou em mim, cara. Força pra ti, viu, meu? Valeu, cara. Força pra ti. Eu não votei em ti. Eu não vou dizer quem eu votei, mas eu não votei em ti. Não, tá, beleza. Eu fiquei na dúvida entre a Cida e a Sol e vou votar na Sol. Força mesmo, cara. Eu queria que tu ficasse mesmo, cara. Eu acho que não era hora de sair e é isso aí. Eu não queria nascer, cara. Eu decidi o público, entendeu? Quem tiver de ficar, queria muito ficar. Tô precisando, mas se tiver que sair, aí me escarambaram. Porra. Quem votou em você? Ó, mama, tom, tom. Ah, Marcelo, votou em você? Tô, cara. Não duvido que não, Marcelo. Gente, conta, acho que a Jair votou em mim. Não, Marcelo votou na Sol. Marcelo votou na Sol. Ela falou? Não, assim, mas eu tenho certeza que ela não votou em você. Jair votou em mim. Jair também não votou em você. Então quem foi? Sol votou em mim? Voto no Tiago, não tenho nada contra ele. Vou votar porque tem que votar mesmo. Sol também acredita que não. Antonella votou em mim, eu tenho certeza. Antonella? Antonella? Buba? Pode ser. E Dourado? Dourado falou que não votou. Você acredita? Ah, eu não acredito, não. Você acredita? Pelo amor de Deus. Amém?